Olá, sou Cintia Bram, sou culinarista de alimentação viva do Projeto Terrapia e também com uma marca própria, com o meu nome. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma receita de granola viva e crua, desidratada, com especiarias, que é uma receita que eu gosto muito de ensinar nessa época do ano, porque no inverno o nosso corpo tende a esfriar um pouco e essa granola é cheia de especiarias quentes que ajudam a manter a temperatura do corpo mais elevada. Quando eu comecei a me alimentar com um alimento cru e vivo, eu senti uma diferença muito grande no meu corpo, eu senti logo melhora de vários sintomas que eu tive de digestão, melhora da pele, cabelo, disposição. Eu senti ganho em várias áreas da minha vida e passei vários anos me beneficiando muito dessa alimentação e por isso me tornei uma profissional nessa área, deixei de fazer o que eu fazia antes para me dedicar à culinária viva e com o tempo eu fui notando que o meu corpo começou também a ter alguns outros efeitos que eu não gostava muito. Por exemplo, na época de inverno eu ficava muito frio, então comecei a ver que outras pessoas, outras mulheres principalmente, não sei se vocês se identificam com isso, mas outras mulheres também sentiam muito frio nessa época do ano, principalmente as pessoas que só se alimentam do crudivorismo, dos alimentos crus. E aí eu fui pesquisar várias formas de aquecer o alimento sem torrar, assar e cozinhar, mantendo ele vivo, mas com temperos, com temperos, com formas de preparo, com a desidratação. E aí fui vendo que dá para a gente ter uma alimentação crua e viva no inverno, sendo que a gente tem que fazer algumas adaptações. Então para mim me fez muito bem descobrir isso e eu comecei a adotar uma dieta um pouco, nessa época do ano do inverno, uma dieta um pouco mais calórica, um pouco mais de gordura, em termos de oleaginosas, sementes oleaginosas, frutas secas que tem também energia concentrada, as especiarias, comecei a usar cravo, canela, gengibre, noz moscada, especiarias que ajudam a aquecer o corpo. E isso super funcionou para mim, por isso que eu hoje, quando o Eduardo me chamou para gravar esse programa, eu pensei justamente numa receita para trazer para essa época, a gente está aí no inverno agora, para ajudar a substituir um café da manhã, um lanche da tarde, até de noite pode ser comendo sem problema. E também uma refeição boa para transporte, quando a gente sai para viajar, para levar a granola já desidratada, também super funciona. E a gente vai fazê-la hoje e vamos tomar com um letinho de amêndoa também, que ajuda a aquecer o corpo, dá uma caloria extra, ajuda nessa época de inverno. Vamos lá para a receita? Para começar a fazer essa granola, eu vou lavar minha mão, prender os cabelos, e a gente vai começar pelas sementes germinadas, que são a base dessa receita. A gente vai usar a trigo sarraceno, que é uma semente que dá muita crocança nessa receita. Então é uma semente que ela predomina nessa granola. Vamos usar outras oleaginosas também, que você vai poder escolher a que você prefere, e a que você tem acesso na sua cidade, no seu bairro. Eu vou dar alguns exemplos aqui, e você pode fazer sempre uma granola diferente. Para essa granola a gente vai usar maçã, eu estou usando duas pequenas, porque elas são orgânicas, se você usar uma maior, pode ser uma só. Vou usar tâmaras sem semente, hidratadas por duas horas. Vou usar outras frutas secas, aqui goji berry, passas e damasco, mas pode ser tâmara, ameixa, o que você gostar. Vamos usar alguns temperos para aquecer essa granola. Vou usar uma pitadinha de sal, um pouco de espirulina, cardamão em pó, cravo em pó, canela em pó, gengibre em pó. E vou usar uma gotinha de óleo essencial, de laranja, que eu gosto, ou pode ser também de cravo, ou pode ser de gengibre, também ficam gostosos os óleos essenciais na culinária. E baunilha, que a gente pode usar ela ou em gotas, ou ela, a fava raspada. Um pouquinho de noz moscada também para temperar. E também as nossas sementes, que são as estrelas principais dessa granola. Vou usar em primeiro lugar o trigo sarraceno, que é uma semente que hoje em dia é fácil de encontrar ele aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. É uma semente que chama trigo, mas não é da família do trigo exatamente. Ela não tem glúten e ela dá uma crocança nos alimentos desidratados, que é muito legal. A gente vai usá-la germinada, eu vou já ensinar como germiná-la. Vamos usar girassol sem casca, hidratado. Vamos usar amêndoas também cruas e hidratadas por 12 horas. Eu vou já mostrar como é que a gente chega nesse ponto. Para germinar o trigo sarraceno, que vai ser a primeira coisa que você vai precisar fazer para essa receita, porque demora mais tempo, a gente vai pegar a semente dele seca e vai colocar num vidro limpo com água até a boca. E vamos deixar ele por uma ou duas horas nessa água de molho, bem cheia de água. E aí, depois desse tempo, a gente vai escorrer essa água, ela vai sair uma moncilagem. Ela faz com uma linhaça, ela solta uma gosma, que é natural do trigo sarraceno, não tem problema nenhum, tem nada de errado. Mas ela vai sair toda essa água mais viscosa e depois a gente vai lavar esse trigo numa peneira até sair toda essa viscosidade. Então, a gente vai usar o trigo escorrendo na pia de forma com que ele entre ar por esses furinhos e de forma com que ele escorra essa água que estava aqui dentro, mas que ele permaneça úmido. Então, ele vai ficar assim na pia durante 12 horas, aproximadamente, até ele começar a sair esse narizinho. Está vendo que está saindo um rabinho nas sementes? Então, esse rabinho significa que elas estão já germinadas. Essa germinação acontece depois de deixar o trigo duas horas na água, escorrer essa água, depois deixar ele virado no escorredor de pratos mais 12 horas e ele já está nesse ponto. Costuma demorar mais ou menos esse tempo. No inverno pode demorar um pouquinho mais, no verão ele é mais rápido. Mas o nosso parâmetro não é o relógio, é exatamente esse rabinho que ele começa a crescer. Quando começar a crescer, já está bom para usar. E aí, como é que a gente vai usar? A gente vai lavar de novo, novamente, essa semente numa peneira, para ela estar pronta para a gente usar. E ela já está germinada no ponto de a gente usar na receita. A segunda semente que a gente vai usar é o girassol sem casca. A gente vai... ele é mais fácil, né? É só colocar na água, imerso em água, durante 8 a 12 horas, antes de começar a fazer a sua receita. E depois enxaguar bem, ele já está hidratado, germinado no ponto de usar na receita. E a terceira semente é a amêndoa. A gente vai encontrar ela crua em lojas de produtos naturais. Vai colocá-la na água, no vidro limpo. Com 12 horas de hidratação, ela também já está pronta para usar. Lembrando de lavar bem e enxaguar antes de a gente usar na granola. Então essas são as três sementes que a gente vai utilizar hoje. Você pode usar outras sementes que você gostar em casa. Você pode usar avelã, nozes, nozes macadâmia. Você pode usar a pecan. Pode usar a que você encontrar mais perto, que você goste mais de gergelim, que é gostoso. Cada um tem um tempo de molho na água, que tem que ser colocado. Mas todas podem ser usadas nessa granola. Eu escolhi essas porque são as que eu gosto mais e acho que ficam boas nessa receita. Então a gente vai começar processando as tâmaras que estavam hidratadas por 2 horas em água filtrada. Foram lavadas primeiro, depois hidratadas na água. E eu vou precisar de uma xícara de pasta de tâmara. O que significa isso? Eu vou bater essa tâmara no liquidificador até formar uma pasta. Para eu conseguir, eu vou precisar de 3 quartos de xícara. Mas para isso eu vou precisar de uma xícara ou mais dela hidratada. Bater um pouco mais porque ela diminui na hora que processa o liquidificador. Então eu vou colocar uma xícara bem cheia para a gente conseguir ter um resultado final de 3 quartos de xícara. Porque ela vai descer e aí vai diminuir. E um pouco dessa água do molho só para facilitar bater no liquidificador. Mas quanto menos a água a gente colocar, melhor. Importante não forçar muito o liquidificador. Mas a gente também quer um suco de tâmara. A gente quer um creme bem consistente. E aí a gente processa um pouco. Abre. Dá uma misturadinha para... Essa parte que voa para os lados. Para colocar ela para baixo. E continua batendo até ficar um creme. E agora a gente vai começar a botar os temperos. Vou começar com uma pitada de sal. Suco de limão. Qualquer limão serve. Um pouquinho de espirulina. Para dar um toque de proteína. Vamos usar noz moscada ralada na hora. Vamos colocar um pouquinho de gengibre em pó. Uma pitadinha. Um pouco de canela. Canela eu gosto. Eu vou colocar bastante. Porque eu quero que essa granola fique bem aromática. Cardamomo que eu também adoro. Pode botar sementinha pura. Só que ela não dissolve tão bem. Cravo em pó. Cravo é importante que seja em pó. Que a gente não consegue mastigar. E por último. Vou botar óleo essencial. Uma gotinha de óleo essencial de laranja. Que dá um gostinho especial. Mas é um pouquinho mesmo. Uma gotinha. Duas no máximo. Ah, e a baunilha também. Vou botar uma gotinha de baunilha. Vou botar duas. E aí eu volto a processar. Para misturar todos esses temperos. E agora eu vou dar uma quebrada nas nozes. Porque elas vão entrar na granola. Mas eu não quero elas inteiras. Eu quero elas semi-trituradas. Também poderia bater no processador. Mas isso aqui na mão vai bem rápido. E pode botar com casca mesmo. Se quiser descascar também pode. Mas elas vão ficar imperceptíveis as cascas na hora que desidratar. Agora então eu vou pegar as amêndoas e vou misturar num bowl. Vou juntar com as outras sementes que não precisam de processar. São o girassol. O trigo sarraceno. O trigo sarraceno ele é em maior quantidade do que as outras sementes. Então eu tenho aqui dois vidros. Que já estão lavados e germinados. Agora vou colocar as frutas secas também. As passas. E os damascos. Agora a gente vai picar duas maçãs pequenas ou uma grande. Não vou descascar. Vou só retirar esse miolinho. Tirar a semente. E picar grosseiramente. Não precisa ser muito pequeno. Então agora vão as maçãs picadas. Que eu deixo por último pra não oxidar. E as raspinhas de limão. Pode ser limão ciliano, limão taiti ou limão galego. E agora vamos misturar a pasta de tâmara que a gente bateu no liquidificador. Essa pasta que já está temperada. Vai adoçar toda a nossa granola. E a gente vai misturar agora pra uniformizar esses sabores e deixá-la bem docinha e crocante depois que desidratar. A gente vai misturar primeiro assim com a espátula. Mas depois a gente vai ter que botar a mão mesmo. Pra ficar mais homogênea. O objetivo é que todas as sementes, as frutas, elas fiquem meladas nessa tâmara. E com isso pegam todo o sabor e a doçura. E isso também vai ajudar a dar liga na granola. Pra ela ficar juntinha. E a gente conseguir quebrar os pedaços depois que desidrata. E agora chegou a hora boa de botar as mãos. Uma colher a espátula vai conseguir ser feita. A gente consegue com as mãos. Além de ser uma delícia. E essa receita, ela vai pro desidratador por algumas boas, muitas horas. Eu costumo deixar de 12 a 24 horas no desidratador com uma temperatura de 42 graus. Mas no início a gente deixa essa granola por 2 horas em 68 graus. Que é o máximo do termostato do meu desidratador. Uma hora de 7 a 70 graus. E aí sim, depois de 2 horas na temperatura de 68, 70 graus, a gente diminui pra 42 a 45 do desidratador. E deixa as 12 a 24 horas. Isso varia muito esse tempo que eu falo 12 a 24 horas no intervalo grande. Mas varia muito de acordo com o teu desidratador. De acordo com se você botou muita água ou pouca água na tâmara. Essas sementes estavam muito molhadas. Então essa mistura vai secar mais ou menos rápido, de acordo com a quantidade de água que tinha. Então a gente vai colocar ele agora, vai espalhar ele no desidratador. Quem não tiver desidratador, o que vai fazer? Não precisando deixar de fazer a granola. Pode pegar um forno mesmo de casa. Pode estender uma folha de silicone que é vendida aqui no mercado como um tapete culinário. Tem uma marca que chama Silpat, que tem um tapete de silicone que você pode estender num tabuleiro de forno normal. Botar no forno e deixar o forno ligado no bastinho com a porta entreaberta. E aí ficar monitorando ali a granola até ela ficar crocante sem assar. Então até o momento em que você consiga pegar dentro do forno, pegar com a granola com as mãos e não se queimar. E aí se estiver muito quente, desliga o forno, deixa um pouquinho, depois volta a ligar. E aí com um pouquinho de paciência a gente consegue em algumas horas desidratar essa granola. No desidratador é só ligar e deixar lá. Então recomendo quem não tem desidratador, já tem marcas nacionais que servem para uso caseiro e são muito bons. Então vamos para o desidratador. E agora a gente vai colocar essa massa. Espalhar na folha. Não muito juntinho, mas para que ela possa ter bastante superfície de contato com o ar. E assim desidrata mais rápido. Desidratador. Vamos espalhar bem. Agora vamos levar essa granola para o desidratador. Vou ligar ele. Vou deixar ele por 2 horas na temperatura de 70 graus e depois abaixo para 45. E aí daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a granola já pronta. Agora ficou pronta. Depois de 12 horas ficou pronta a nossa granola. E aí eu vou pedir para o Dardo experimentar para ele me dizer se ele gosta. A gente colocou aqui em um potinho, acho que dá para ver que ela está bem granulada, bem crocante. E eu gosto de servir com leite de amêndoas. É uma sugestão, que é um leite que é só bater a água, a amêndoa hidratada por 12 horas e coar. E aí já tem um leite fresco de amêndoas. Então eu gosto de derramar esse leite. Fazer tipo um bowl com um pouco mais de canela extra para temperar. E já está feito o de jejum. Então agora vou provar. Estou aqui salivando já desde que a gente começou a gravar. Estou atrás da câmera. Está perfeita. O leite. É, emulsificando mais os ingredientes. Ela é extremamente cocante. As especiarias. E docinha, docinha. Ah meu Deus, estou nos celos aqui. A gente no final das contas só vem gravar só para provar a receita. É isso aí gente. Então quem quiser aprender um pouco mais. Eu estou sempre dando cursos de culinária viva e crua. Aqui no meu ateliê no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Quem não foi do Rio de Janeiro. Vem passar um final de semana na cidade maravilhosa. Aproveita que eu sempre dou curso no final de semana. E aí vem aqui numa das aulas que a gente oferece. Eu lanço sempre o meu calendário de cursos no começo do semestre. Então agora a gente está terminando esse semestre. O primeiro semestre. E vamos lançar em julho a programação de agosto até dezembro. Então fiquem de olho. A gente tem um espaço com vagas limitadas. Fiquem de olho e façam suas inscrições. Logo que vocês identificarem a oficina que vocês mais gostarem. E estamos à disposição para tirar dúvidas. Conversar. Para eu poder ajudar nessa caminhada do alimento cru e vivo. Eu estou à disposição. Eu tenho o site cintiabrante.com. E tenho também Facebook. Me sigam no Instagram também. Tudo é cintiabrante. Cintiabrante é Instagram. Facebook. E todos os canais aí disponíveis. Recomendo muitíssimo. Não só é delicioso. Como vocês precisam ver as fotos dos pratos e a decoração da Cintia. Magnífico. E a gente tem que realmente vir aprender com quem pratica e tem experiência disso a longo prazo. E como ela falou, já são quase uma década. Então, gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra para lá na aula direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos retiros, palestras, livros, cursos online. E não perde o próximo episódio que vai ser com a Cintia. Uma entrevista sobre a carreira dela, sobre terapia e mais sobre alimentação viva. Então, muita saúde frugal e eu vou aproveitar. Tchau! E aí Do E E Legenda Adriana Zanotto